É assim que se faz, é assim que se ama, é assim que se quer o tanto, é assim que se quer o tanto. We can never go back this road, we can never go back that way, I see you standing in the corner like it's okay. Don't you know that you move with your body? Don't you know that you move with your body? Oi, cara de body! Eu já sofri muito e já gastei muito também, ixi, não lembro a contar, tentando consertar essa cara cheia de manchinha de espinha, cheia de manchinha de sol, cheia de manchinha de tudo ou qualquer coisa, porque é sempre melhor remediar do que prevenir, né? E a hora que a gente vê a pele já tá toda cagada. Merdiada, que cagada é palavrão. E nessas épocas que eu gastava um monte de dinheiro, gastava um monte de tempo, eu não conseguia o resultado que eu tenho hoje. Hoje, com as minhas receitinhas caseiras, sem gastar praticamente nada, eu juro pra vocês, assim, de pé junto, que a minha pele nunca esteve tão boa quanto ela tá hoje. Tá perfeito? Não tá perfeito! Mas, já é um bom começo e o dia chega lá! Uh! Então, como uma grande boa amiga? Ai! Hoje eu tô aqui pra compartilhar com vocês as minhas receitas de pele caseiras que mais funcionaram de todos os tempos. São receitas que funcionam mesmo! Mas antes eu quero esclarecer duas coisinhas pra vocês. Primeiro, eu sempre tive muito problema hormonal, desde sempre. Isso não tem a ver com que, ah, a receita funciona, a receita não funciona. Não é! Espinhas nascem novas, fazer o quê? Teve muita gente nos comentários dos últimos vídeos que eu fiz de receitas pra secar espinhas. Ai, a receita não funciona, porque a lata é cheia de espinhas! Gente! As espinhas eu tava curando. Curaram, mas fazer o quê se nasce uma espinha nova cada dia? Então, você, pessoa chata, que tá me assistindo antes de perder tempo com o seu comentário, besta! Lá nos vídeos antigos, vocês vão conseguir ver como minha pele era bem diferente do que elas são nos vídeos de hoje. Pô! Parece que eu rejuvenesci uns três anos, sabe? E outra coisa, eu tô com dois softbox gigantescos, com quatro lâmpadas desse tamanho apontando pra mim. E é claro que eles vão deixar muito mais visível qualquer defeito que eu tenho na pele. Isso não quer dizer que seja algo visível no meu dia a dia. Tanto que vocês veem eu postando Snap, veem eu postando um monte de coisa, minha pele sempre tá muito boa. Então, a luz aqui, ó, também não facilita nada, né, bem? Em segundo lugar, não, não são apenas as receitas caseiras que estão ajudando a minha pele. Eu, sim, continuo fazendo meu tratamento com o Dermaholler. Pra quem não assistiu o vídeo, eu vou deixar no card aqui em cima, pra vocês assistirem. E eu tô combinando, eu passo o Dermaholler, deixo os dois dias da pele descansando. E daí, eu combino com receitas caseiras também, pra potencializar o efeito. E além das receitinhas que eu tô mostrando aqui hoje, eu tenho um monte de outras receitinhas de pele pra mostrar pra vocês. Se vocês derem 40 mil curtidas nesse vídeo aqui embaixo, eu sei que vocês conseguem. Vocês conseguem muito mais que isso, eu sei. Na sexta-feira, eu posto um próximo vídeo desse aqui também, com um monte de receitas diferentes. Tem que ser na sexta, tá? Porque na quarta tem um kit de maquiagem. Não se esqueçam que essa meta de curtidas de hoje também tá valendo pra nossa live no dia 31. Vamos nessa! Antes de tudo, lave muito bem o rosto. Retire todas as células mortas, as empresas da pele, pra que as máscaras que você for colocar no rosto penetrem melhor. E que a sua pele não inflame, porque tem esse risco também. Se você for tentar fazer algum tratamento na sua pele suja, pode ser que ela inflame e fique pior ainda. Não é a intenção desse vídeo, então não diga que eu não avisei. Antes de passar a máscara no rosto, faça um teste de alergia. Coloque um pouquinho da máscara em alguma parte do rosto mais escondida, claro, e veja como a sua pele vai reagir. Antes, deixa eu avisar que algumas receitas aqui realmente são mais abrasivas. Isto é, elas vão arder um pouquinho mais e o seu rosto pode ficar um pouquinho vermelhinho. Não se preocupe, é absolutamente normal. Faz parte. É só você passar o seu protetor solar e você vai ver que rapidinho, coisa de duas horas no máximo, a sua pele vai voltar ao normal, só que mais bonita. Porém, se você sentir muita coceira, muita ardência, muita dor, retire a máscara na hora. Não tenta teimar, tenta outra receita que vai dar tudo certo. Eu recomendo também que você faça essas receitas à noite, porque você não pode sair com a sua pele no sol, mesmo depois de já ter lavado. E principalmente com a máscara no rosto, porque alguns dos ingredientes de hoje, como limão, por exemplo, eles podem manchar a pele em contato com o sol. E aí vai só piorar em vez de melhorar. E sempre, gente, sempre use protetor solar. Estamos conversadas? Então vamos nessa. Para a primeira receita, você vai precisar de água oxigenada de 10 volumes, tem que ser a de farmácia e não a de cabelo. Tem muita diferença e tem que ser de 10 volumes. Nada mais, nada menos. Você vai precisar também de duas colheres de leite em pó, uma colher pequena de glicerina e umas 5 ou 6 gotinhas de limão. Gente, são 5 ou 6 gotinhas de limão. Limão é ótimo para a pele, é muito clareador, mas não é por isso que você vai pegar o limão inteiro e passar na pele. Vai te machucar, hein? Aí você vai misturar bem até virar uma pastinha bem homogênea. E aí é só você aplicar no rosto, deixar agir por uns 30 minutinhos, não mais que isso, e enxaguar com bastante água. Essa receita aqui é muito boa porque todos os ingredientes dela, em especial, são clareadores naturais. Então você pode usar nas áreas escuras também, como buço, como a quicila, como virilha e tudo mais. Para essa receita, você vai precisar de uma colher de farinha de aveia. Ou aveia em flox também não tem problema, você pode apertar ela, macetar e triturar bem. E tá valendo. 50 ml de água, água natural, não precisa nem ser quente nem gelada. E uma colher de chá de limão. Misture tudo até virar uma solução líquida, isso mesmo, liquidar. Aí você vai molhar um algodão nessa mistura e aplicar no rosto. Passe de uma forma que você veja que a máscara está no seu rosto, né? Deixe secar e aí você enxágua. Você vai precisar de uma colher de chá de café e duas colheres de sabonete líquido. Se você usar um sabonete que já te ajude na causa, é melhor ainda. Misture tudinho e aplique no rosto esfregando delicadamente, 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 ouviu? Em movimentos circulares, limpando, esfoliando, energizando e renovando as células do rosto. Deixe no rosto essa mistura por 10 minutos e aí é só você enxágua bem. Nessa receita vamos usar duas colheres de mel e a mesma quantidade de açafrão. Aqui no sul a gente chama açafrão. Mas tem lugares que eles chamam de curcuma. E eu só fui descobrir isso hoje, eu sempre perguntei o que é curcuma. Mas enfim, não veio ao caso. Misture tudo e passe no rosto como uma máscara. Essa máscara é muito linda e ela é muito fácil de aplicar. Parece que você comprou de fábrica, sabe? Parece aquelas máscaras de ouro lindas que estão vendendo ultimamente. Dá até pra mentir que é uma de verdade, porque ficou muito parecido. E aí você deixa essa máscara agir por uma meia hora, mais ou menos. Se você ver que começou a arder e que começou a coçar, você enxágua antes. E pronto! Pra essa receita você vai precisar de uma colher de sopa de bicarbonato de sódio, meia colher de Bepantol Derma, esse Bepantol que a gente usa no cabelo líquido, e meia colher de água. Misture tudo na medida do possível, porque o bicarbonato vai ficar sempre lá no fundinho e ele nunca vai misturar direito. Mas aí a hora que você for aplicar na pele, você pega o dedo, coloca lá no fundo do potinho, puxa aquele bicarbonato lá do fundo e passa no rosto. Você vai colocar no rosto e vai fazer movimentos circulares, bem delicadinhos, esfoliando bem, tirando todas as células mortas do seu rosto e deixando ele clareando. Depois de ter esfoliado, você vai deixar essa mistura no rosto por mais ou menos uns 15 minutos e aí você vai enxaguar. Se vocês quiserem ver cada item que eu usei nas receitinhas de hoje, é só você correr lá pro blog, porque lá eu deixei tudo bem especificado, bem detalhadinho, com bastante informação. O link do blog está aqui embaixo na descrição do vídeo. Espero vocês lá. É isso aí, tchau! Tchau!